Olá, meu nome é Eduardo, sou um associado da Exocitian Science, cofundador da mesma, e hoje eu vou explicar para vocês um pouco da história dessa ferramenta que recentemente passou por um grande upgrade e está disponível ao público com grande funcionalidade e interações para com os usuários. Como que surgiu essa ferramenta? Para a gente poder falar sobre a história dessa ferramenta a nível mundial, a gente precisa conhecer duas pessoas, que é o Mike Hanke, da American Meteor Society, e o seu colega, o Vincent Perlering, que é amigo e também trabalha com o Mike Hanke, desenvolvendo softwares. Tudo começou em 2009, no dia 6 de julho de 2009, quando o Mike estava realizando uma fotografia do céu, e nesse exato momento passou um meteoro, tá pessoal? Então, isso é algo muito raro de acontecer, um registro desse tipo, e o Mike simplesmente ficou fascinado por esse evento, estudou ele profundamente, toda a natureza do meteoro, meteorito, de onde vem, como proceder com as análises quando se localiza um meteorito, como se procede com os estudos de meteoros, e a partir de então ele, junto com o Vincent, resolveram trabalhar numa ferramenta computacional para facilitar a vida das pessoas que precisavam colaborar com esse tipo de pesquisa através de relatos. Porque até então, a única forma de você colaborar com isso seria você fazer um relato junto à Organização Mundial de Meteoros, e aí nem todos tinham essa habilidade de poder preencher esse formulário, né? E entender como que funciona toda essa parte de observação. Então, foi quando os dois resolveram trabalhar nessa ferramenta para poder fazer esse desenvolvimento algo mais acessível, né? Então, o Mike, né? Que é membro da American Meteor Society, temos aqui a página deles, começou junto com o Vincent trabalhar nesse tipo de ferramenta. Essa história, em maiores detalhes, o próprio Vincent conta nesse vídeo que vocês podem acessar e poder ver todo esse histórico de como foi o desenvolvimento dessa ferramenta a partir de 2009 por eles. Até que então, eles fossem convidados pela IEMO para disponibilizar isso para um número maior de pessoas, né? A IEMO é a International Meteor Organization, a qual eu faço parte, inclusive, sou membro desde 2015. Então, essa organização formada por amadores e profissionais, que tem como foco os estudos de meteoro. Em 2013, começaram, junto com a American Meteor Society, a desenvolver, aperfeiçoar, na verdade, essa ferramenta para ela ficar mais acessível ao público. E com isso, a gente conseguir ter acesso a essa ferramenta em diversas línguas e poder fazer esses relatos para colaborar com as pesquisas de meteoros no mundo. No próximo vídeo, a gente vai ver um pouquinho como que surgiu essa iniciativa aqui no Brasil de colaborar com essa ferramenta e toda a história envolta com relação aos meteoros aqui na América Latina. Então, aguardem até o próximo vídeo. Nos vemos até logo, pessoal.